Isto aqui é o gráfico de y igual ao valor absoluto de x, com o qual podem já estar familiarizados. Se usarmos x igual a menos 2, o valor absoluto disso será igual a 2. Menos 1, o valor absoluto é 1. 0, o valor absoluto é 0. 1, o valor absoluto é 1. E por aí adiante. O que eu quero fazer neste vídeo é pensar sobre como é que a equação se irá alterar se deslocarmos este gráfico. Então, de modo particular, vamos primeiro pensar sobre qual será a equação do gráfico se deslocarmos 3 unidades para a direita. E depois pensar sobre como é que irá mudar se não deslocarmos apenas 3 para a direita, mas também deslocarmos para cima. Deslocar 4 para cima. E mais uma vez, parem o vídeo e descubram qual seria a equação se deslocássemos 3 para a direita e 4 para cima. Vamos efetuar uma translação horizontal e uma translação vertical. Ok, agora vamos fazer isto juntos. Primeiro, vamos apenas deslocar 3 unidades para a direita e pensar sobre como é que isso poderá alterar a equação. Vamos apenas visualizar aquilo de que temos estado a falar. Se deslocarmos 3 para a direita, irá aparecer-se com isto. Isto é aquilo que queremos descobrir primeiro da equação. Bom, uma forma de pensar sobre isso é algo interessante está a acontecer aqui em x igual a 3. Antes, aquela coisa interessante estava a acontecer em x igual a zero. Agora, está a acontecer em x igual a 3. E a coisa interessante que acontece aqui é que mudamos de sinal dentro do valor absoluto. Em vez de termos o valor absoluto de um número negativo, passámos a ter o valor absoluto. Assim que passámos este ponto, passámos a ter o valor absoluto de um número positivo. E é por isso que vemos aqui uma mudança de direção nesta reta. E vemos a mesma coisa a acontecer aqui. Neste ponto aqui, sabemos que a nossa função, sabemos que a nossa equação aqui é igual a zero. Então, dizemos, bom, isto parece ser um valor absoluto, então, terá a forma y igual ao valor absoluto de algo. Ok, se x é 3, como é que eu faço aquilo ser igual a zero? Bom, posso subtrair 3 daqui. E se eu disser que y é igual ao valor absoluto de x menos 3? Bom, vamos experimentar. Vamos ver se faz sentido. Então, quando x é igual a 3, 3 menos 3 é igual a zero. O valor absoluto também é zero. Então, isto funciona. Quando x é igual a 4, 4 menos 3 é 1. O valor absoluto de 1 é, de facto, igual a 1. E se x é igual a 2, bom, 2 menos 3 é igual a menos 1. Mas o valor absoluto disto é 1. Então, mais uma vez, estou a mostrar isto e a tentar, com números maiores, a tentar usar a minha intuição, porque aquilo não era óbvio para mim quando aprendi pela primeira vez. Estou a tentar puxar para a direita o que faz parecer que estou a aumentar o valor de x. Mas o que fazemos é subtrair ao meu x inicial um valor que seja a quantidade que estou a deslocar para a direita. Mas, aconselho-vos a tentar outros números e a verificar o que se vai passando aqui. Neste vértice, aqui, o que quer que estivesse dentro do valor absoluto seria igual a zero. É quando o que está dentro do valor absoluto está a mudar de negativo para positivo. Mas, se deslocarmos 3 unidades para a direita, isso deve acontecer quando x é igual a 3. O que quer que esteja dentro do valor absoluto terá que ser igual a zero quando x é igual a 3. E isto, parem o vídeo e pensem sobre isto, se não vos estiver a fazer sentido. E mesmo que fiquem mais familiarizados com isto, encorajo-vos a tentarem com números. E se irá dar-vos mais, em vez de apenas memorizar, ei, se deslocar para a direita, irei substituir x por x menos a quantidade que desloquei. Tentem sempre verificar com números e tentem obter uma visão para isso, porque funciona. Mas agora, vamos começar aqui e efetuar uma translação vertical para cima. 4. E deslocar 4 para cima é, em certa medida, muito mais intuitivo. Vamos fazer isso. Deixem-me deslocar 4 unidades para cima. Ok, vamos deslocar. Vou deslocar para cima 1, 2, 3 e 4. Acho que está correto. Agora, desloquei 4 unidades para cima. Resumindo o que estamos a dizer, na primeira parte, deslocamos 3 para a direita. Translação horizontal. E agora, estamos a deslocar 4 para cima. Translação vertical. Então, agora, estamos a deslocar 4 para cima. Antes, y igualou a zero aqui, mas agora, y tem que ser igual a 4. O que quer que isto fosse anteriormente, agora, temos que adicionar 4. Quando deslocámos apenas 3 para a direita, a nossa equação era y igual ao valor absoluto de x menos 3. Mas agora, em relação ao que obtivemos antes, agora temos que adicionar 4. Vamos para cima, na direção vertical. Então, apenas temos que adicionar 4. Agora, isto faz mais sentido. Se estivermos a deslocar na direção vertical, se deslocarmos na direção vertical, bom, apenas adicionamos uma constante igual às unidades que deslocámos. Se nos deslocarmos para baixo na direção vertical, bom, iremos subtrair. Se dissessemos deslocar 4 para baixo, iríamos subtrair aqui 4. O menos intuitivo é o que fizemos com x, porque quando deslocamos para a direita, estamos a substituir o x por x menos a quantidade que deslocámos. Mas, mais uma vez, testem números até que faça algum sentido para vocês. Mas isto é o que finalmente iríamos obter. A equação desta coisa aqui é y igual ao valor absoluto de x menos 3 mais 4.